Oi, queridos! Bom, essa semana vai ser destinada principalmente para a resolução de questões dos capítulos anteriores, principalmente das últimas aulas, referente ao capítulo 4 e capítulo 5. Então, eu vou colocar algumas questões, a gente vai estar discutindo, principalmente daquele link que eu enviei para vocês, ok? Bora lá, conteúdo de geografia, estejam apostos, preparados para a gente iniciar nossa aula. Bom, eu perguntei para vocês naquele link, viada, acredito que foi uma pergunta bastante satisfatória, não vi tantas dúvidas. O bom daquele link que eu enviei para vocês, do Google Formulários, é porque eu tenho uma noção, mais ou menos, do índice de erros e de acertos de vocês. Então, eu peguei tantas questões que teve um desempenho muito bom, até mesmo para a gente estar comentando, discutindo e revendo e também questões que eu não vi um bom desempenho de vocês para estar solucionando alguma dúvida, tá bom? Bom, sobre a migração. Ela, que é referente ao capítulo 5, ela pode ser definida como? Aí tem algumas alternativas, é o que? É a entrada de imigrantes em determinado lugar? É a saída de imigrantes em determinado lugar? Já de cara a gente elimina a letra A e a letra B, porque migração é questão de deslocamento de pessoas. Então, eu já vou para a alternativa letra E, que é a correta, que fala assim, que é qualquer deslocamento espacial realizado por uma pessoa ou parte de uma população. Bom, a gente viu até isso na videoaula, né? Que deslocamento, o homem, ele sempre teve a necessidade de estar se deslocando, de estar indo de uma região para outra. Assim, o nome que dá isso é questão de migração. E a letra C diz que foi o deslocamento populacional pelo território de um país. Gente, migração, ela excede as barreiras territoriais de um país. Então, esse movimento migratório pode ser em qualquer lugar do mundo. Outra coisa, as políticas públicas de controle de natalidade implantadas pelo governo? Não. Nada a ver. Letra E. Ok? Bom, olha essa segunda questão. Fala que quanto indivíduo, ele sai de um país em busca de melhores condições de vida? Recebe o nome de? E aí? Emigração. Se ele sai, ele emigra. Se ele entra em determinado país, ele imigra. Ok? Peregrino não tem nada a ver, forasteiro, gringo, não. O movimento de saída não importa qual o objetivo, qual o propósito desse indivíduo. Mas se ele saiu de um local para buscar melhores condições de vida, se ele saiu e não reside mais, mesmo que venha a ser uma mudança temporária de um ano, dois, enfim, é um movimento de emigração, ou seja, de sair de um lugar para o outro. Ok? Bom, a terceira questão fala assim. Que migração é o deslocamento espacial de um indivíduo ou de parte da população de um lugar para o outro. A principal causa da migração no mundo e no Brasil tem origem o quê? Econômica. Gente, as pessoas, tanto refugiados quanto imigrantes, emigrantes, enfim, a principal causa que levam eles a estar andando, estar se deslocando pelo mundo, é a questão econômica. Melhorar de vida economicamente. Claro que existe a questão das guerras, dos desastres naturais, fenômenos, as questões religiosas. Tudo isso está muito pontual, está muito evidente, mas ainda assim não se sobressai tanto quanto a questão da economia. Então, quando falo do fator que mais leva no Brasil e no mundo, claramente é economia. Bom, a quarta questão que eu trouxe para vocês foi falar principalmente o que significa esse crescimento vegetativo. A gente já estudou a questão do índice de natalidade, de mortalidade, de expectativa de vida, de fertilidade, enfim. Mas o que é de fato esse crescimento vegetativo? É o crescimento natural da população, sem contar com as taxas de imigração, com base nas diferenças entre taxas de natalidade e de mortalidade. Ou seja, é um cálculo, principalmente para a realização de políticas públicas, para que haja um estudo melhor, por exemplo, do nosso Brasil. Então, é necessário eu saber quem está nascendo, quem está morrendo, subtrair, ou seja, é essa população que eu tenho. O que eu posso dar de política pública? O que essa população demanda? Onde que ela reside mais? Ou seja, o nome desse cálculo, taxa de natalidade menos taxa de mortalidade, dá-se o nome de crescimento vegetativo. Outra questão que eu coloquei no link enviado a vocês foi essa imagem aqui, ó. Se a gente observar, a gente é uma charge, né? A gente vê aqui o continente europeu, uma senhora vestida de união europeia, ou seja, são países bem antigos e é que está expulsando uma família. O que é que vai representar? A gente sabe o que é a união europeia, o que é a bandeira, as estrelas. O que é que representa? Aí eu perguntei para vocês a definição de xenofobia. Bom, quando eu falo de xenofobia, é o conceito que define as manifestações de aversão, de ser contra, de hostilidade ou ódio contra pessoas que são estrangeiras ou são vistas como forasteiras. Bom, essa xenofobia, ela é bem presente, principalmente na Europa, preconceito de pessoas residentes do continente africano e de qualquer outro lugar do mundo. Por quê? Porque eles acreditam que quando há uma taxa muito elevada de imigrantes entrando, isso vai causar prejuízos aos cofres públicos, isso vai aumentar a questão do desemprego, ou seja, são mais pessoas buscando emprego, a questão também da criminalidade. Ou seja, na Europa, ela tem enfrentado bastante, as pessoas tentam fugir de conflitos internos, de conflitos religiosos, principalmente em busca de melhores condições de vida, residem em países bem estabilizados, com um bom IDH, com uma boa condição de vida, que são países europeus, e tudo isso vai provocar uma aversão aos moradores dessa região, a uma aversão à população nativa dessa região, portugueses, espanhóis, pessoas que moram na Inglaterra, Holanda, enfim, ok? Prosseguindo, eu pedi uma definição pra vocês, que é a definição de migração legal e ilegal e um exemplo. Bom, a resposta pra essa questão é que migração legal, ela é autorizada, ela é permitida, o migrante ou imigrante ou imigrante, ele possui um visto para residir no novo país, é o caso de profissionais altamente qualificados. Já migração clandestina ou ilegal não é autorizada, ocorre em alguns casos na fronteira entre México e Estados Unidos, quando os imigrantes tentam atravessar. Bom, a gente vai ver que é concedido sim o visto para alguma pessoa que pretende estudar, trabalhar, se formar, ter novos estudos em outro país, principalmente no Brasil, através dos Estados Unidos. E essa migração clandestina a gente vê, né, que são esses coiotes que tentam atravessar as pessoas do deserto dos Estados Unidos, ou do deserto do México, até os Estados Unidos, leva a morte, muitas vezes essa pessoa é deportada, enfim. Ok? A outra questão que eu selecionei, vai começando a falar, né, tem um contexto, empresas multinacionais são aquelas que têm sede em um país normalmente desenvolvido, e filiais fabricos em países em desenvolvimento. Explique a atuação das multinacionais no mundo globalizado. Bom, essa questão ela começa falando principalmente no contexto geral, de mundo, de globalização, internacionalização, enfim, dessa população mundial, e principalmente também a questão dessa, o mundo de uma maneira integrada como um todo. Então, a gente observa primeiro, que o mundo, ele é integrado, sim, não existem barreiras, existem barreiras, sim, a gente pode colocar que são impostas as pessoas, mas não barreiras que impossibilite uma empresa estar em algum lugar, alguma coisa do tipo. E aí o que acontece? Essas multinacionais, elas vão ter filiais em qualquer lugar do mundo que queira ter, que tenha um estilo parecido com essa empresa. E aí pergunta como é que tem sido essa atuação dessas grandes empresas escolhidas pelo mundo. Bom, a resposta mais pertinente para essa pergunta, a gente vê como o fim do mundo bipolar, as empresas multinacionais buscaram novos mercados consumidores, fontes de matérias-primas e mão de obra nos países subdesenvolvidos. Também fragmentaram a cadeia produtiva, ou seja, distribuíram as etapas de produção em vários países, em busca de vantagens comparativas para otimizar seu lucro. Outra estratégia adotada foi a comprofusão contra as empresas, formando megacorporações e ampliando o poder de negociação. Bom, após a questão da queda do Moro de Berlim, fim da Guerra Fria, a gente vê que o mundo ficou dividido em um mundo unipolar, depois bipolar, depois multipolar. Bom, quando não existia mais essa briga de capitalismo e socialismo, foi o momento ideal para essas grandes empresas capitalistas se expandirem como mundo, gerando emprego, gerando geração de renda e principalmente monopólio no segmento que cada um tem. Ou seja, a gente observa também que existe fusão de grandes empresas para ampliar principalmente o seu poder de concorrência no mercado, como também atrair cada vez mais consumidores. Bom, e a última questão que eu selecionei foi, o principal bloco econômico da atualidade é a União Europeia, justifique sua importância? Primeiro eu quero explicar um pouco essa pergunta. Aí você me pergunta, professora, mas o NAFTA não é o principal bloco? Não. O NAFTA tem os Estados Unidos, que é o país com a maior economia do mundo, mas também tem Canadá e México, que são países que têm o seu desenvolvimento, têm atividades econômicas de importância, mas ainda assim não possui um monopólio, uma abrangência muito grande. A gente sabe que o Brasil, o bloco econômico é o Mercosul, mas principalmente quando a gente fala do principal bloco é a União Europeia, devido à quantidade de países que fazem parte da organização, eles possuem uma moeda única, que é o dólar, enfim. Então, para justificar, a gente coloca que a União Europeia é um bloco importante, em razão do seu poder econômico, do maior grau de integração entre os países membros, com livre circulação e emprego dos cidadãos e a dação de uma moeda única, o euro. Ou seja, o que fortalece cada vez mais esse bloco é a questão de que as pessoas são livres para circular entre os países que fazem parte da União Europeia, há uma integração e principalmente diminuição de taxas de exportação e importação entre os países membros, e há algo importante que é o fortalecimento da moeda, que é o euro. Queridos, nós ficamos por aqui. Eu acredito que deu para solucionar, para resolver algumas questões que foram passadas a vocês. Qualquer dúvida, mande o WhatsApp. Estou à disposição. Ok? Tchau, tchau.